Aqui é uma medalha que todo ano nós ofertamos como reconhecimento a produção de artigos, teses de doutorado, dissertação de mestrado, trabalhos de graduação, trabalhos de curso de estrito senso, lato senso e também trabalhos técnicos, artigos publicados em revistas técnicas, livros basicamente dedicados ao estado das práticas. Tem o estado da arte, que é o estado da produção científica, e o estado das práticas, que é o estado das últimas práticas mais atuais exercidas em determinada área do conhecimento. Então, nós estamos premiando o prêmio, a medalha, tem duas categorias, a categoria acadêmica e a categoria técnica. Então, todos os anos os candidatos são inscritos, seja pelo coordenador ou orientador do aluno, do doutorando, do mestrando, do graduando, que fez o trabalho final de seu curso, versando sobre gestão ou sobre qualidade total, eles são inscritos, ou mesmo algum acadêmico da Academia Brasileira da Qualidade, por iniciativa própria, indica um candidato, um livro que foi publicado, um livro acadêmico, um livro técnico, um artigo que foi lido de uma revista científica ou revista técnica. A ideia é reconhecer o esforço das pessoas em função. O prêmio em si é importante receber a medalha, mas acho que todos que participam do prêmio recebem uma carta de agradecimento, de incentivo, para que essa carta, com certeza, é registrada nos livros, nos relatórios para CAPES, relatórios para o MEC, e pode ser configurado também como um prêmio. Mesmo que seja uma carta de agradecimento, ter participado do julgamento, da escolha dos melhores trabalhos técnicos e acadêmicos que vão ser premiados. Aproveita para fazer um convidado às pessoas que gostariam de apresentar um trabalho, quer seja acadêmico, quer seja um trabalho fora do mundo acadêmico, que realmente tenha contribuído para a gestão da qualidade do nosso país. Então, as inscrições estão abertas. Vocês vão acessar o nosso site, abqualidade.org.br, que lá tem um cronograma. É um prêmio que, quer dizer, a comissão funciona exatamente de uma maneira imparcial, sem conhecer as pessoas que estão candidatas ao prêmio, à medalha. Ela funciona de uma maneira imparcial e todo o processo é conduzido de uma maneira muito correta, muito finalisticamente focada no reconhecimento do mérito. Então, não é reconhecimento da pessoa, é reconhecimento do mérito, do esforço feito, do valor da produção em termos de apoiar o movimento da qualidade total e a gestão das empresas e das organizações brasileiras em geral. Ano passado, nós tivemos já, inclusive, a possibilidade de receber candidatos da América Latina, que também queriam se candidatar ao prêmio brasileiro, mas foi adiado a esse esforço, essa possibilidade para mais adiante, quando o prêmio estiver mais maduro e mais repleto de possibilidade de divulgação pela América Latina inteira.